Um formulário endereçado a nós quando choveu lá e toda a possibilidade deles poderem treinar. Mas não foi significativo. Significativo maior é o jogo. Sobre o jogo de amanhã, você confirma a escalação que a gente viu ali naquele esboço do seu treino tradicional nas vésperas das partidas, a mesma escalação do jogo contra o Palmeiras? Sim, está definida essa mesma situação, esse mesmo após o momento que nós tivemos. Se os jogadores são os mesmos, o que pode mudar já que o resultado não foi legal contra o Palmeiras? O que você pode revelar, claro? Posso? Pega a média de todos os outros resultados, diminui, bota do Palmeiras. Kleber, eu acho que me ajuda aí. Bem mais contra o Palmeiras e quase 90. Tite, você e Santa Fé? Nós e Santa Fé, para mim, foi o melhor jogo que nós fizemos no ano. O grau de dificuldade muito grande. Eu não estou falando de espetáculo, eu estou falando de dificuldades para afluar bloqueio defensivo e uma equipe que nos também criou dificuldades, tanto de bola parada quanto de criatividade. Talvez um dos jogos mais difíceis que nós tenhamos foi a vitória que nós tínhamos contra o Santa Fé. Não houve esse nível alto de competição. Não vou conseguir entender, tem muita, muita pergunta. Que precauções ter amanhã com Santa Fé? Kleber. Santa Fé, com a mudança do treinador, repete quase que a mesma equipe que jogou contra a gente lá em São Paulo. Jogadores como o Serras e o Gomes são jogadores importantes na articulação e na definição. Chute de média e distância. Há importância de jogadores selecionáveis como o Mini, como o Tecilo, na segurança defensiva. Uma equipe experiente, como o Tecilo colocou antes. Uma equipe que nos dificultou muito na nossa casa e nos dificultará muito aqui também. Como deve cambiar com respeito ao partido anterior, tenendo em conta que Santa Fé agora tem um técnico diferente a quando jogaram no Brasil? Uma mudança de um técnico recente, você não consegue mudar a ideia de futebol onde já está treinada e implantada. Demora bastante. Você pode ajeitar, ajustar algumas situações, mas você não modifica o DNA da equipe. Ela se mantém estruturada, como estava, com um detalhe personal do seu próprio técnico novo. A altitude, 2.600 metros acima do nível do mar, chega a incomodar ou preocupar? Não. Um empate de um bom resultado para você? Encaminha uma classificação, uma vitória e o empate fica muito bem encaminhada também. Mas nós vamos buscar fazer um jogo parecido e manter maturidade de equipe, manter desempenho dentro ou fora de casa. Como deve comportar-se Corinthians para ganar-lhe a Santa Fé? A mesma resposta que eu dei. Pega a média dos jogos que ele teve na Libertadores, nessa consolidação de equipe, e de novo, fora de casa, manter o mesmo padrão. O tema da altura sempre é um problema para os brasileiros. Como vocês se prepararam com esse tema? 2.600 não é muito. A bola corre um pouquinho mais, mas fisicamente ele não é. Está falando um ex-atleta. Quando ela pega 13 e pouco, aí ela começa a bater mais. 2.600, ela mantém um pouquinho mais a velocidade da bola, ela não para. Esse é o detalhe. Ela mantém uma velocidade constante. Ela não aumenta a velocidade. Ela mantém uma velocidade constante. Mas não é nada extraordinário. A maturidade de uma equipe é também saber absorver. Mais do que aconteceu do resultado é saber o que ela faz com um mau resultado. E essa equipe tem se mostrado inteligente e tem aprendido com os seus erros. E mesmo com o resultado negativo, sabendo que fez coisas boas. São três equipes com possibilidades de classificação no grupo. Que análise faz esse grupo 8 horas Libertadores? São três equipes de peso, de qualidade, de história. Eu digo assim, alguns colocaram assim, o grupo da morte foi institulado, né? A gente poderia colocar o nosso também, pela qualidade que as três equipes têm também. Por essa competição, essa qualidade que as três equipes têm. Pela qualidade que as três equipes têm, você analisa como muita gente. O Corinthians nesse momento está até privilegiado podendo vencer uma em duas. Já que Serro e Santa Fé ainda vão se enfrentar? Sim, mas nós queremos classificar amanhã. Com todo o respeito, com o respeito, com o respeito, sim. E até porque, desculpa, até acho que o resultado amanhã não interfere. Porque o Santa Fé tem todas as condições de ir lá e vencer o Serro lá também. Qualquer que seja o resultado. 11 jogos sem receber gol Corinthians. É defensivo? No Campeonato Brasileiro, é a equipe que mais gols... Mas vou falar só pra ti. É a equipe que mais gols fez. Ataque mais positivo da competição. Mas não fala pra ninguém. Só um pouquinho de confusão aqui, enquanto o técnico Tite se prepara pra responder mais uma pergunta. Segue a entrevista coletiva. Tite, desde o final de semana, houve uma apreensão por parte do torcedor, por parte da diretoria do Corinthians e todos aqueles que não querem que você saia do Corinthians. Porque surgiu uma boataria muito grande, que caso o Dunga saísse, você poderia ser convidado. Até que ponto essa apreensão geral chegou até você? Amigos, parentes, querendo saber se você ia, se você não ia. Até que ponto isso te atrapalhou durante o final de semana, pra preparação pra esse jogo? Pra esse jogo, nada. E a boataria acabou agora. Acabou o boato. Te vem, será, Tite? Acabou o boato. Você chegou a ser perturbado por isso, muito questionado, todo mundo querendo saber e tal, ou não? É porque eu fugia de vocês da imprensa, eu saia fora. Pode ir dar lá na titular. Oi? Pode ir dar lá na titular. Cássio, Fagner, Felipe, Iago, Wendel, Bruno Henrique, Elias, Giovanni, Guilherme, Luca, André. Se não tiver um coletivo à noite, daí tem coletivo à noite, troca. Não, é isso aqui, é isso aqui. Tá aí, portanto, encerrada a entrevista. Ainda tem mais tempinho pra gente ouvir um pouquinho mais o Tite. Vamos continuar ouvindo o Tite aqui com o pessoal da imprensa brasileira. Vamos continuar ouvindo o Tite. Semana, e não é de hoje que isso acontece. E também uma pessoa que tá fazendo um livro sobre você, disse que no ano passado você teve convites, etc. Então, que ponto tudo é só boato, Tite, com relação à seleção? Eu entendo vocês todos. Eu entendo, é perfeita a situação. De qual colocando, de estarem... Vamos deixar eu ficar aqui gaguejando. Não tem, eu tô muito bem, tô muito feliz no Corinthians, tô fazendo o meu trabalho. Cada um tem o seu rumo, segue os seus trabalhos na CBF, segue o seu trabalho no Corinthians, não tem nada o que falar. Mas seria bom se tivesse o convite, pelo menos pra você pensar se quer ir ou não? Não, eu quero um Corinthians, quero trabalhar bem, quero estar focado. A gente não consegue ficar com a cabeça voltada se tu tem dois locais, se tu tem duas situações, se tu tem dois trabalhos, se tem duas... Não, não, não. Eu quero ficar voltado ao meu trabalho. Eu sempre fui assim. E quem sabe da minha conduta, e vocês me conhecem há bastante tempo, vocês sabem do jeito que eu sou. Eu tenho... Desculpa, eu tenho 26 anos de bagagem de técnico e de conduta. E você sabe como eu sou. Quer dizer, você nem conversaria antes do Dungas sair. Um abraço, um abraço. Agora sim, encerrada a entrevista.